Vamos ver esse levantamento lá pra área, já o sinal restabelecido aí pra você. Vem o levantamento, bola pra área, o desílio de cabeça. Gol! Um do Vasco! Leandro Amaral, camisa 19! Com quase 20 minutos do segundo tempo, o Vasco da Gama abre o placar em São Januário, levantamento pra área, verbulhou de cabeça o Leandro Amaral, jogou a bola pra rede, depois a cobra se falta do Leandro Bonfim, o Vasco da Gama abre o placar, 1 a 0 pra cima do esporte. Agora, na edição número 20 da Copa do Brasil, o esporte vai chegando lá de novo. Olha lá pro Pablo, ainda tem pro Vasco da Gama, o Pablo arriscou o chute, soltou uma grande! GOOOOOOOL! O do Vasco! Edmundo, camisa número 10! Aos 45 minutos, vai levando a decisão para os penaltis, Edmundo! O garoto Pablo arriscou o chute de longe, o magrão falhou, soltou a bola, Edmundo mandou pra rede! Ah, o Luciano Vasconcelos! Aí, por isso, você percebe e sabe por que a torcida do Vasco ama tanto o Edmundo. Não predestinado com essa camisa, estava ali na hora certa, no momento certo, para fazer o gol, que praticamente leva essa decisão para os pênaltis. Música Música